Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fabulos Games e vamos seguir aqui com mais um vídeo de Dying Light 2. Vamos continuar aqui do mesmo lugar que nós paramos no vídeo anterior. Espero que vocês estejam curtindo a série. Se puder, pessoal, deixar seu like, inscrever-se no canal e compartilhar o vídeo, eu agradeço. E é isso aí, bora para o vídeo. Bom, pessoal, no vídeo anterior a gente veio daqui de dentro da catedral, né? E agora o nosso objetivo, a gente vai... deixa eu ver, seguir para cá, é aqui pertinho. Busque o módulo azul na torre da catedral. É aqui do lado. No vídeo anterior a gente passou um sufoco aqui dentro da catedral, né? com os bichos aí, os infectados e para poder achar a saída também. Bom, vamos seguir aqui e vamos ver para onde vamos agora aqui. É bem pertinho, 79 metros. Opa! A maior igreja do país. Acreditavam que um deus morava aqui dentro, mas eu estou sentado aqui há quase 10 anos e ainda não conheci nenhum. Bom, temos que subir. Vamos ver o que a gente faz aqui. É, vamos para cá. Beleza. Beleza. Vamos ver se tem uma coisa aqui para a gente pegar. Algum recurso. Temos a luz aqui, vou ver. Beleza. Beleza. Aproveitar e pegar os recursos aqui, né? Opa! Beleza. Beleza. Como é que tem de bom aqui? Bom, acho que por aqui é só. Vamos para cá agora. Subimos aqui. E agora? Como é que a gente faz para subir agora, quando estiver subindo? Vamos descer aqui de novo. Deixa eu ver. É, fala para a gente subir aqui, mas e aí? Como vamos lá para cima? Será que sobe aqui? Ah, sabe. Quem a construiu acreditava que assim ficariam mais próximos de Deus. Mas quando a epidemia veio, a catedral não foi amparo para ninguém. Por que você matou aqueles pacificadores? Eu não assassinei ninguém. Eu me defendi contra pessoas que queriam me roubar. Você não faria o mesmo se estranhos invadissem a sua casa? Não sei. Eu nunca tive uma casa. Caramba, hein, pessoal. Bem alto aqui, hein? Fiquei aqui esperando o diálogo. Aproveitei e... Estava apreciando a vista aqui. Bem bonito o lugar, hein? Bom, a gente tem um ponto de habilidade. Vamos ver aqui já? É... Ah, a gente tem aqui também, ó. Inibidor para usar. Acho que eu vou usar aqui ainda. Aqui também, viu? No vigor. A gente precisa bastante de vigor, né? No próximo a gente usa... Aqui na... Na parte de combate. Vamos usar aqui. Beleza. Vamos ver o que tem de bom aqui. Salto com giro. A gente já visto já. Aterrissagem ativa. Pegada firme. Corredor elegante. Explosão. Corra durante o tempo que o seu vigor permitir. Isso aqui parece ser legal, hein? Atropelar. Esse aqui também é bom. Enquanto estiver usando o impulso, explosão, pressione R2 para executar. Tem esse aqui. Trampolim. E só. Estou em dúvida entre esse aqui e esse aqui. Acho que eu vou usar esse aqui por enquanto, viu? Vou fazer esse aqui. No próximo a gente faz esse aqui, ó. Beleza. Beleza. Vamos continuar aqui. Bem alto aqui o lugar. Bom. Chique. Vamos lá. Temos que subir mais. Será que alcança ali? Ah, alcança. Quase passa direto ainda. Beleza. É, provavelmente vão ter que pular no sino ali, né? Para onde agora? Deixa eu ver aqui direito para onde tem que ir. Será que não é no sino? Está bem confuso aqui, hein? Ou a gente sobe por aqui, ó? Acho que melhor, hein? Não. Mas aí não tem para onde subir mais, ó. É, eu acho que é pelo... Pelo sino mesmo. Ah, depois vai para ali, ó. Ah, beleza. Não tinha visto. Vai, meu filho. Aê. Boa. Deixa eu ver aqui. Subimos aqui agora. É uma subida e tanto. Uma maravilha, não é? Um milagre da arquitetura. Um pináculo da conquista humana. A glória suprema dos nossos ancestrais. E hoje, nós a escalamos como macacos. Bem perigoso, isso sim. Vamos subir mais ainda. Ah, não. É aqui mesmo. Vamos ver. Consegui. Beleza. Muito bem. Percebo que é difícil desencorajá-lo. É, eu sou teimoso. Bom. Talvez você tenha utilidade para mim. Volte para mim. Volte para mim. É, bem ali. Vamos lá. Para descer é mais fácil, né? Tô aqui para subir. Bom, chegamos. Vamos ver. O que o carinha aqui vai fazer para a gente. Deixa eu ver se não tem nada por aqui. Para a gente pegar. Bilhete. Terceira página deu um quadrinho. Ah, tem um lugar aqui. Ah, achei que era um lugar para a gente dormir. Mas não é. O sardo. Projeto. Bom, foi bom a gente ter olhado aqui, hein? Bom, beleza. Vamos falar com o carinha aqui. Opa. O que é isso? Nada. Vamos lá. Conseguiu? Ótimo. Espere um pouco. Você conseguiu? Não foi muito difícil. Beleza. Então, qual é a surpresa? O que você quer em troca? Lá vem. Você tem pouco a oferecer que seria de qualquer utilidade para mim. Espera aí. O que? Eu sou um programador em um mundo onde as pessoas só comem, cagam e dormem. Como você poderia me pagar? Com couro de porco? Cinco garrafas de cachaça? A surpresa é... Eu fiz pela sua amizade. Olha aí. Que beleza, hein? Estou honrado. Eu não preciso de amigos. Bom, vamos aqui, né? Vamos ser gentil. Caramba, foi mesmo uma surpresa. Eu estou honrado, eu acho. Você superou as minhas armadilhas. Derrotou minhas defesas. Vamos confiar um no outro, Aiden. Esta será a minha recompensa. Beleza, Kurt. E é... Obrigado. Bom, beleza. Achei que ia sair mais caro para a gente, né? Esconderijo do Kurt. Missão atualizada. Dei notícias ao Juan. É, acho que ficou um lugar para a gente dormir agora aqui, hein? Chique. Bom, nosso objetivo agora... Ah, é aqui mesmo? Bom, beleza. Beleza. Juan? Sucesso. O Kurt instalou o grampo. Eu sabia que você conseguiria. Mas você subestimou totalmente o tanto que esse cara é surreal. Eu te falei que ele era um lunático. É por isso que eu não quero ficar sozinho. Eu não quero alguma coisa assim acontecendo comigo. E agora? Eu não vou falar pelo rádio. Vem para os meus aposentos. Vem para os meus aposentos no navio. Beleza. Bem longinho, hein? A gente vai aqui. Dê notícias ao Juan. Bom, vamos lá. Opa. Sobe aí, meu filho. Bom. Não queria descer aqui. Eu queria continuar aqui para a gente poder pegar um lugar mais alto. Bom. Vamos lá. Acho que a gente consegue chegar rápido lá, né? Caramba. Caramba. Achei que ia alcançar. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Deixa eu curar aqui. Vamos. Vamos. Tô seguindo. Tentar aqui por cima. Vamos ter que ir. E por aqui mesmo. Vamos que vamos. Caramba, tem uns bicho correndo até da gente velho. É ó. Haha. Para cá. Para lá. Tô louco. Vamos pegar um pulso aqui ó. Ae. Vamos ver. Ah velho. Eu apertei aqui o botão para poder. Para a gente poder planar. Não adiantou. Vamos lá. Chegamos já. A gente tá pegando aí hein. Bom, beleza. Chegamos. Vamos ver o que tem aqui de bom. Comprar. Ah. É. O que é isso? Álcool. A gente precisa de álcool. Vamos comprar aqui. Valor para comprar. A gente não tem. Tem. Tem 956. É. Compramos 3. Comprar tudo. É. Compramos 3. Comprar tudo. É bem impressionante. O mesmo. Aprimorar. A gente pode aprimorar aqui o molotov. A gente pode aprimorar. Ah. A gente pode pegar bastante coisa aqui hein. A gasoa. A gasoa. A gasoa legal hein. Para a gente aprimorar. Para a gente poder abrir as caixas mais rápido né. O item de vida também. Tá no nível 3. Bom. Vou aprimorar aqui a nossa vida. Que é bem útil para a gente né. Isso é que eu chamo de boa compra. Beleza. É. Agora não dá para a gente fazer mais nada. Agora falta itens para a gente. Bom. Beleza. Na próxima aqui a gente melhora a gasoa e o molotov. Que a gente usa bastante. Criar armas. Ah. Dá para a gente criar armas ó. Isso aqui que a gente pegou lá ó. Aquele papel. Aquele documento que estava com a espada né. Colete projetos de arma cumprindo missões. Explorando a cidade e participando de eventos da comunidade. Machado de sinalização. Russardo. Essa aqui parece ser fraquinha né. Não dá para a gente fazer ó. Isso aqui já é 42 de dano. Vamos criar. Beleza. Chique. Deixa eu ver se dá para a gente vender aqui. Eu nem olhei se dá para a gente vender. Ah não dá para a gente vender. Fala para os seus amigos parar por aqui. Vamos ver aqui. Vamos para cá. Ih rapaz. De ruim para você hein. Vamos para cá. Vamos ver aqui. Sua vitalidade está baixa. Não dá para usar aqui o item de cura aqui dentro. É. Não dá não. Mas depois a gente cura. Vamos seguindo aqui ó. Tá tão chato hoje. Você não ouviu as instruções? A gente vai ser inspecionada. Beleza. Não importa. É. Vamos subir. Vamos ter que subir mais. Ah tem mais aqui ó. Um bazar aqui. Vamos ver. Apesar que a gente não tem dinheiro mais né. Seu desejo. Ah. Dá para a gente vender ó. Vender todos valiosos. 1920. Vamos vender. Show. Ah tem umas armas aqui ó. Nível 3. Nossa bem carinho hein. 2003. 954. 907. Caramba velho. Bem carinho aqui as armas hein. O que mais tem aqui. Barra UV. Dá para a gente comprar vida aqui o remédio. Umas roupas aqui ó. Deixa eu ver sem sapato. A gente está precisando de sapato. Ah. Sapato aqui ó. Nossa. 1.574. Mais álcool. Eu vou comprar mais álcool hein. Álcool é bom para a gente fazer molotov. Vamos comprar tudo aqui ó. Você está pegando do bom e do melhor. Eu queria comprar esse sapato aqui hein. Mas é muito caro velho. 1.574. Tênis para médico. Classe focada em combate com parkour e cura. Legal. Bom. É. Eu acho que por enquanto eu não vou comprar nada não. Vou ficar assim mesmo. Vou pegar os tesouros. Depois a gente. A gente vê. Vamos ter que descer agora. Achei que a gente ia subir mais. Achei que tá na frente. altando. Beleza. Um, dois, três. 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 Chegamos. Pronto, tudo resolvido. Shhh, fala baixo. Às vezes, as paredes têm ouvidos. Você sabe o que é isso, Aiden? Parece... Granos, cartuchos de escopeta. Deus, que triste. São ovos, Aiden. Suas galinhas são mesmo pequenas. Ovas de peixe. Beluga, para ser mais exato. Direto do mar Cáspio. Considerado como o único caviar verdadeiro do mundo. Dissolve na boca. Permitindo sentir o gosto das ondas de um mar negro e profundo de uma terra distante. O mundo está repleto de coisas belas e belas... Sensações. Garotos e garotas bonitas. Mas brutos, sem sofisticação, não percebem isso. Eles matam pelo futuro e esquecem do presente. Eles? Os majores Matts do mundo. Por favor, sente-se. Eu resolvi a questão das lâmpadas UV. O Matty revelou por que ele precisa de lâmpadas em um lugar que ainda não tem eletricidade? E como ele vai conduzir essa missão suicida? Foi o que eu pensei. Fala com ele. Avisa que as lâmpadas vão ser entregues na estação de TV. Matt, as lâmpadas estão prontas e esperando você. Entendi, hein? Bom trabalho. Espero que o Juan não tenha te dado o trabalho. Como chegamos na estação de TV sem eletricidade? O Juan late um pouco, mas eu consigo lidar. Vamos ver aqui. O Juan disse que a estação de TV não tem energia. Qual a utilidade das lâmpadas se a gente não pode acender elas? O Juan está em sacanagem. Não se preocupe com isso. O Juan? Ele late um pouco, mas eu consigo lidar. Boa abordagem. Cães raivosos precisam ser controlados. E quando eles tentam morder, que sejam abatidos. Aiden, chegou a hora da gente se encontrar e conversar sobre como tomar aquela maldita antena. Agora, aguarde meu sinal. Entendi. Digo. Ela ligou. Como já percebeu, o Jack gosta de dar ordens. Fica atento ao rádio. Você vai ser informado da reunião em breve. Beleza. A gente se paga. Missão da história concluída. Catedral. Nova missão principal. Transmissão. Ah, temos um ponto de habilidade de combate. O item recebido foi colocado no seu estoque do jogador. Vamos ver o que é. Nosso parapente. Estoque. Será que é? Não, acho que não é aqui, né? Deve ser nas nossas mochilas lá, né? Onde a gente dorme. É, provavelmente. Ou é aqui. Bom, não sei. Vamos ver aqui nossa habilidade. Um ponto de combate. A gente tem esse aqui. Golpe no chão. Esfaquear. Use uma faca de arremesso para eliminar um inimigo distraído. Mais rapidamente. Defesa perfeita. Executar um bloqueio perfeito. Agora atordoa inimigos. Por mais tempo. Só tem esses três para a gente fazer. Ah, não. Tem esse aqui também. Mira precisa. Aumente a sua mira com todas as armas de longo alcance. Vou fazer isso aqui, hein? Isso aqui é legal. Pressione R3 usando uma arma de longo alcance para executar. Chique, ó. Vai melhorar a nossa precisão aí na mira, né? Vamos lá. Boa. Aguarde o chamado do match. Bom, beleza. Eu acho que deve estar quase de noite já, hein? Já está de noite. Eu queria ver um lugar para a gente dormir. Não. Vamos ter que voltar por aqui, ó. Por aqui, será? É difícil a gente achar um lugar para dormir aqui, nesse lugar. Lugar é gigantesco. Dá para se perder aqui, fácil, fácil. Vamos subir mais um pouco para ver. 10 metros. Não, aqui em cima não é. Não dá para subir mais, então vamos ter que descer. Deixa eu ver aqui. Aqui não é. Será que é aqui? Não. Não. Caramba, velho. Esses lugares são bem grandes assim, né? Difícil achar o lugar de dormir. Descer. 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 O que não é Deixa eu ver aqui Ela tá pedindo pra subir A gente tava lá em cima já, né? Será que é por aqui? Aqui não dá pra entrar Achei que dava pra pular ali Bom, é mais fácil a gente Achar outro lugar pra dormir, viu? Deixa eu ver se eu acho Pelo menos a saída aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se não era nesse andar É... não, não é aqui não É... não é aqui não Deve ser por aqui, ó Deixa eu ver Não Esse lugar aqui é confuso, hein? Aqui a gente tá saindo, né? Bom... Achei que fosse ser mais respeitado Quando virasse um pacificador Bom, de qualquer forma A gente tem que esperar o... O contato mesmo do Matt, né? Então vamos... Espero que o Matt lide com esses malditos renegados Vamos continuar procurando aqui Vamos continuar procurando aqui Nosso... Lugar de dormir Ah... 12 metros Ei, então... tem uma coisa Pra cá É... Pedindo pra subir Vamos ver Opa Pedindo pra descer Será que é aqui? Pode ser, né? Hum... Aqui a gente não tinha vindo ainda, hein? Aqui a gente tinha vindo, sim Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Caramba, velho É... É... Viemos pro mesmo lugar Não dá pra passar aqui? Não Aqui não é... Também não... Também não... Aj... Vai ver... Vídeo... Não dá pra passar eu... Aqui tá... Vídeo... 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 Acabar... Vídeo... Vídeo... ASM ou Não favor! Também não. Vamos parar aqui de novo. Vamos subir aqui. Deixa eu ver aqui onde estamos. E aí, você aí. Isso, você. Vem aqui. Preciso falar com você. É, aqui é um labirinto. Vamos ver o que tem para cá. Será que é aqui? Ah, aqui. Caramba, velho. Um lugar ruim de achar, hein? Tá louco. Esperar amanhecer. Vamos amanhecer. Para ver se a gente recebe a ligação do Matt. Deixa eu olhar aqui nosso stock. Oposto que ele ligou ali, hein? Deixa eu ver se tem uma coisa diferente aqui. Ah, isso é de carne. Pedaço de carne crua que atrai mordedores e virais com grande alcance. Ah, espera aí. Tem bastante roupa aqui, viu? Deixa eu ver se a gente não tem sap... Ah, a gente tem tênis aqui, ó. E eu querendo comprar... Tem bastante coisa aqui, hein? Depois dá para dar uma olhada aqui e ver o que vale a pena para a gente poder equipar para melhorar nosso personagem. E aí, estamos indo nos encontrar na cantina. Vem com a gente. Câmbio. Beleza. Deixa eu ver aqui o nosso tênis aqui, ó. Olha aí, ó. A gente pode usar o nível 3 aqui. Tênis confortáveis. Tênis para médico. Classe focada em combate com parkour e cura. É aquele que a gente estava querendo comprar. Vamos equipar isso aqui, ó. A gente tem o nível 3. A gente tem o nível 3. Faixa de arqueiro. Praçadeira para ranger. Classe focada em armas de longo alcance. Praçadeira para médico. Classe focada em combate com parkour e cura. O que faz isso aqui? Deixa eu ver aqui mais aqui. Bom, está tudo nível 3 agora. Chique. Vamos lá. Na cantina. Aqui é a saída, né? Será que é por aqui mesmo? Bom. Creio que sim. É, mas não pediu para a gente se encontrar com ele na cantina? Deixa eu ver aqui nosso mapa. Nossa, é longe pra caramba. Encontre Jack e Juan no olho de peixe. Caramba, achei que era... Era aqui mesmo que a gente ia encontrar eles. Bom, vamos embora. Vamos seguir pra lá. Vamos seguir pra lá. E aí, vacilão. Opa. Falhou. Caramba, bem escuro aqui. Não é muito bom a gente ficar correndo aqui por baixo não, né? Vamos pegar um. Vamos pegar um. Um up aqui, ó. E vamos embora. Vamos pegar um. Vamos pegar um. Chique. Chegamos já. Vamos lá. Hum. Oh, lá embaixo. Ah, não. Deixa eu ver. É lá embaixo, velho. Bom, mas beleza. Chegamos. Vamos. Vamos ver, né? Se é isso mesmo. Quem você acha que é, seu mentiroso do caralho? Meio difícil, hein? Calma, Jack. Antes que estoure uma artéria. Esse plano é uma merda total? Faz melhor. Na verdade, não faz nada. É definitivamente mais simples. Comandante, já não passou da hora de colocar esse bosta pra ser fuzilado? Uau. Os cães começaram a latir. É melhor ficar bem comportado. Ah, e aí, parceiros. Me trouxeram pra bolar um plano, né? Aiden. Estas são as plantas da VNC Tower. Assim que religarmos a energia, podemos restabelecer a comunicação. As pessoas da cidade toda saberão da nossa missão. Elas vão poder participar e ajudar. Então, vocês pretendem transmitir propaganda? Tudo o que for necessário pra gente se defender dos renegados. Quando o carniceiro vir, nossa força vai recuar. Impediremos a guerra. Contudo, existem algumas questões pra resolver antes. Tá vendo esse prédio? É uma subestação elétrica que alimenta o distrito. Se for ativada, vamos alimentar a VNC Tower. Nossa unidade já tá a caminho. Primeiro, asseguramos o perímetro ao redor da estação de TV. Meus homens farão isso. Já vou indo, senhor. É claro. Boa sorte. Não vamos te decepcionar, senhor. Faremos o melhor, senhor. Quem perguntou, Wisbowski? Não fica parado, estão nos aguardando. Caramba, hein? A próxima vez que você falar assim comigo na frente dos meus soldados, eu corto seu pau fora. Oh, imagina todos os testículos de moto. Cala a boca. Será que dá pra voltar no plano? Obrigado. Depois que o Jack assegurar a entrada, meus homens vão trazer as lâmpadas e instalar um posto avançado. Depois, se tudo correr bem... E com certeza vai, porque o autor do plano é o próprio comandante-chefe em pessoa. Tô te avisando. Você vai ativar os elevadores e subir até o topo. Chegando no telhado, você fixa o transmissor na antena. Entendido? Sobou pra gente, hein? Parece perigoso. Muita gente diz que esse lugar é perigoso. Não, grega. Perigoso? Que lugar não é perigoso nessa cidade? Os melhores estão nessa missão. Você vai trabalhar com o Ro. Ele pode ser um tremendo chato. Mas pode confiar nele. E você sempre pode falar comigo. Entendido. O prédio inteiro é alimentado pela subestação elétrica. Os homens do Ro vão assegurar o perímetro com lâmpadas. Entendido? Tá vendo, Juan? Assim que se obedecem a ordens. Ou então que se morre. Mas não é o meu pescoço que tá na reta. A gente se vê na estação de TV. É o grande dia que todos esperamos. Sim. Grande dia pra morrer. Hum. É. Pelo jeito não vai ser fácil não, hein? Ei, eu vejo o Jack e o Juan estão tentando te vender um carregamento de bosta. Me encontra do lado de fora da cantina. Lá o Juan aí, né? Eu já ia perguntar dela mesmo. Faz tempo que a gente não... Não vê ela. Vamos lá. Ué. Olha lá em cima. Por aqui é meio mais fácil. Olha ela aí. Ah, deu uma pausa nos assassinatos pra me ver? Hum. Só tô tentando te manter longe de problemas. O que aqueles belicistas queriam? Me pediram pra subir até o topo da VNC Tower. Que? Filhos da puta. Você sabe o que é aquele lugar? O prédio mais alto da porra dessa cidade. Mas eu consigo. Odeio esses desgraçados. O Ro e a Meyer são ponta firme. Mas o Jack e o Juan certamente vão te apunhalar pelas costas. Ih, velho. Como assim? Qual é o problema? Ah, nada. Só que foi lá que o Frank perdeu todos os vigilantes noturnos e a perna dele. O Jack e o Juan estão te sacrificando pra atingir os objetivos deles. Você é só uma ferramenta pra eles. Lunáticos de merda. É... Não vou estar sozinho. Os pacificadores vão ficar comigo, o Jack disse. E o Jack mencionou as criaturas que vivem lá? Eu sei que é perigoso, Lawan. Mas eu tenho que fazer isso. Ouvi dizer que tem coisas lá. Coisas que ninguém nunca viu. Na real, que ninguém viu e viveu pra contar. Parece assustada. É claro que eu tô assustada, Aiden. Ah, não sabia que se importava. Vai se fuder. Escuta. Uns anos atrás, o Frank tentou fazer o que o Jack tá planejando. E foi uma tragédia. Não acredita? Pergunta pra ele. Aiden. A entrada da estação de TV tá segura. Só falta sua bunda preguiçosa. Aiden. Tá aí? Fala com o Frank, Aiden. Por favor, não faça isso. Aiden. Responda. Ok, vou falar com o Frank. Eu vou tomar aquela torre. E agora? É, vamos falar com o Frank, né? Pra ver o que ele tem a dizer. Provavelmente a gente vai ter que ir pra lá de qualquer jeito. Mas vamos ver. Ok, vou falar com o Frank. Valeu, Aiden. Você tá fazendo a coisa certa. Ro, eu vou pra aí assim que puder. Surgiu uma coisa. De praça, Aiden. Estamos te esperando. Fale com o Ro na torre. Deixa eu ver aqui. Na tower. Eu vou perguntar ao Frank sobre a Vince Tower. Opcional. A gente pode ir pra lá ou pode seguir pra cá pra ver qual que é. Provavelmente a gente vai vir pra cá. Vai conversar aqui com o Frank. E depois vai ter que ir pra lá de qualquer jeito, né? Bom, pessoal. Vou fazer o seguinte. Já deu um tempo bom de vídeo. Eu não vou seguir pra próxima emissão. Senão o vídeo vai ficar muito comprido. Eu vou encerrar por aqui. No próximo vídeo a gente continua. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixe seu like. Inscreva-se no canal pra não perder nenhum vídeo aqui da série. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.